Fala rapaziada do Legasulina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o Henny Assis aqui com vocês né, pra gente falar um pouco sobre o Clube do Remo aí, notícias de hoje do leão hein, notícias aí que vocês não vão gostar muito, mas a gente vai ter que informar aqui então pra deixar você bem informado, mas antes eu peço pra você meu amigo, se inscreva no canal aí, ativa o sininho pra receber as suas notificações, ao longo aí de 20 mil inscritos vamos sortear 3 camisas do Clube do Remo, dá vote hein, então já se inscreve aí, quando batermos a marca de 25 mil inscritos, sortearemos as camisas pra vocês, se você também meu amigo, quer comprar um óculos tá, não sabe onde ir né, quer tá procurando as maiores lentes e armações do mercado, você já encontrou, a Ediótica tem tudo isso, mas um pouco você precisa tá, a Ediótica é a nossa parceira aqui no Legado tá, vai te dar um desconto pra você ser inscrito no Legasulina, o atendimento deles é diferenciado, então já entra em contato com a Ediótica aí, e já garanta aí seu atendimento e seu óculos também, então sem mais delonga, um bora pro vídeo. É meus amigos, hoje aí as notícias não são muito boas hein, só notícia ruim, mais ou menos né, tirando a notícia aí do Sócio Remido né, que eu vou trazer aqui os números pra vocês, mas as outras notícias não são lá boas tá. Primeiro vamos falar um pouco do Sócio Remido né, Sócio Remido aí que já vendeu 127 aí sócios né, o programa Sócio Remido, isso equivale aí a mais ou menos 635 mil reais hein, é dinheiro pra caramba aí né. E aí o clube do Remo já tá destinando, esse dinheiro vai ser destinado para o CT tá meus amigos, vocês que querem, não já vendeu tickets, tem que comprar jogador né, contratar jogador não adianta tá. Esse dinheiro aí vai ser usado exclusivamente para o CT, pro Remo quitar ali as dívidas do CT, eu espero que quitte o mais rápido possível, que esse CT seja nosso né. E quem sabe com a ajuda do fenômeno azul aí, esse sonho do CT não pode ser mais possível né, depois que a gente quitar o CT, que o CT for nosso, aí sim, provavelmente ali 60, 70% da verba será destinada a contratações. Né, contratações que o clube do Remo até então não fez né, nós sabemos aí que os outros clubes já estão se mobilizando, principalmente os clubes que estão lá abaixo da tabela né, abaixo do clube do Remo, estão aí se mobilizando para contratar. Um detalhe interessante né, que chegou para mim, essa informação hoje, é que o clube do Remo ao lado do Cruzeiro são os dois únicos clubes que estão ali né, do 12º até o 20º que não contratou ninguém, tá, o Remo não contratou ninguém até então. Desde lá para cá né, o Cruzeiro também não contratou, mas se você for pegar o time do Cruzeiro com o time do Clube do Remo, o time do Cruzeiro é, ali tem peças muito melhores que a do Clube do Remo né. O time do Cruzeiro só não está jogando melhor por questões extra-campo, mas por futebol mesmo, por jogadores saberem jogar bola, tem muitos jogadores bons de bola ali no time do Cruzeiro. Muitos jogadores bons de bola sim no time do Cruzeiro, é que a crise do Cruzeiro é uma crise ali que a gente tem noção do que acontece com o time do Cruzeiro, mas o time do Cruzeiro é um time bom sim tá. Já o clube do Remo não, o Remo precisa se reforçar, precisa no mercado buscar jogadores aí né. E os demais jogadores, os demais clubes aí né, que estão abaixo do Remo contrataram no mínimo dois jogadores né. Aí você me diz, ah o Eni, mas eles estão precisando contratar, estão na zona de rebaixamento. Verdade, isso eu concordo com você. Não quer dizer que o Remo tá com o time perfeito aí não, o campeonato não acabou tá. Quando essas contratações que esses times fizeram, se aí né, se encaixar no time, é capaz aí da gente ficar um pouquinho pra trás. Mas eu espero que isso não aconteça, eu espero que o Remo consiga lá as suas contratações. Diretoria do clube do Remo, vocês já estão negociando com dois jogadores aí, já foi informado pra gente né, não é verdade? Então que vocês se aprecem lá com isso tá, porque um detalhe interessante, o Remo pode anunciar contratações até o dia 30 de setembro. Nós temos pouco mais de um mês aí pra anunciar, pra fechar o elenco né, dessa temporada, pra fechar a Série B. Tá, então o clube do Remo precisa ser mais rápido, os dirigentes do Remo precisam buscar logo essas peças rápido tá. E esses dois jogadores aí se aprecem logo tá, se aprecem logo pra já anunciar esses jogadores, colocar o nome deles no bid, principalmente pra eles começarem a treinar. Porque vai ser importante, são peças que virão e que serão importantes pra gente. Não adianta a gente ficar falando que não, né, tá certo o time e tal, não. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês porque tem que chegar peças aí, tá bom? Então aí o Remo precisa se apressar, até o dia 30 de setembro que fecha aí o ciclo de contratações pra Série B de 2021. Então espero que o Remo já contrate o mais rápido possível. Agora falando sobre jogadores aí né, e sobre o time do Remo né. O Remo hoje viajou tá, pro Rio Grande do Sul, pra Porto Alegre, onde vai seguir viagem pra Pelotas, onde enfrentará o Brasil de Pelotas né, o Lanterna da competição, o Brasil de Pelotas com vários problemas, não só em campo, mas também em extracampo, financeiro né. Então é um time aí que tá cheio de problemas, isso não significa que o jogo será fácil. Não existe jogo fácil na Série B, eu já falei isso aqui várias vezes, tá. Nós estamos vendo aí como é né, a Série B é uma Série B muito disputada e não existe jogo fácil. Só que o Remo não pode perder pontos pro Lanterna da competição. Ah, mas o jogo é fora de casa, não dá pra perder pontos. A gente poderia ter empatado o jogo contra o CRB, poderia ter vencido. Aí sim a gente iria mais tranquilo pro jogo contra o Brasil de Pelotas, mas não é essa a condição. O Remo precisa buscar a vitória lá. Até pra se tranquilizar no campeonato, pra permanecer longe, até porque hoje o Vila Nova venceu. O Vila Nova derrotou aí o Guarani, o Guarani não, opa, perdão tá. O Vila Nova venceu o Havaí, tá, pela competição aí. Então é importante que o Remo vá buscar esses pontos perdidos. O Remo tem que buscar esses pontos perdidos. E hoje viajou né, detalhe interessante aí pessoal, que agora vem a enxurrada de notícias ruins hein. Se prepara aí. Tiago Wenz não treinou hoje, tá, e quem treinou improvisado de novo foi o Varley né. Aí eu te pergunto, Felipe Conceição. Não sei o que acontece com o Tiago Wenz, acho que é o tornozeiro dele. Outro dia eu vi uma foto dele no Instagram, sigo o Tiago Wenz, vi uma foto dele com o tornozeiro inchado né, colocando acho que uma compressa ali. Eu acho que esse é o problema do Tiago Wenz, tá, ainda é dúvida pro jogo. Né, não foi divulgada a relação se o Tiago Wenz viajou ou não, tá, justamente pra ficar esse mistério aí, pra ver se o jogador vai ou não pro jogo. E o Varley treinou hoje improvisado. O que isso, né, significa que nós vamos ter aquele velho problema na direita de novo. O Varley não é lateral direito, tá. É um jogador que vai jogar no fogo de novo, eu espero que ele jogue melhor do que ele jogou última parte, que pior não dá. Né, pior não dá. Ele marcou bem, correu, se esforçou, sim. Mas com a bola, meu amigo, errou tudo. E eu não quero isso, tá. Espero que o Varley já tenha aí passado um pouco essa ansiedade. E se for ele o titular, que ele jogue bem. Até porque não temos outro, né. Não temos outro. Ah, vai usar o Curuá na posição. O Curuá vai mal, vocês vão descer além do cara também, pô. Não adianta. Eu sei que o torcedor do Remo não tem paciência. Eu falo isso por experiência própria. Tá difícil ter paciência com alguns jogadores. Mas a gente espera aí que isso tudo dê certo, tá bom. Outra notícia ruim aí, pessoal, é que o Eric Flores só vai voltar no final de setembro. Só deve voltar no final de setembro. E aí, é a pior situação. Porque nós não temos reserva pro Eric Flores. Pro Thiago Andes você pode improvisar o Varley, você pode improvisar outros jogadores ali. Tem o Elton Silva que pode voltar de lesão. Mas o Eric Flores não temos reserva. Sabe um cara que poderia jogar no lugar do Eric Flores? Que possa ter até um pouco de função dele? O Ronald. Só que é um jogador que ainda não tem muita confiança no passe. É um jogador que é driblador, ele é rápido, corre muito, consegue fazer uma recomposição muito boa. Só que o Ronald ainda erra alguns passes. Alguns passes ali que eu posso dizer pra vocês, básicos. Básicos, passes de 5 metros. Pô, quanto da falbação, não dá um garoto ainda, dá um menino ainda. Então a gente precisa também ter um pouco de paciência com os garotos da base. Tá bom? Tem garotos que já estão aí bastante tempo, mas o Ronald, né, está desde o ano passado. Então é um jogador que a gente precisa também ter um pouco de paciência. Mas eu acho que dá pra improvisar ali o Ronald ou pelo menos tentar treinar nessa posição aí do Eric Flores, né. Acaba aí o Felipe Conceição ver a melhor posição. E brigando ali pelo meio de campo estão o Lucas Siqueira, o Marco Júnior, né, e o Arthur. O que se caracteriza aí que o Arthur pode ganhar essa vaga. Porém tem um detalhe, tá, bem interessante. Hoje, e mais uma notícia ruim, tá, não acabaram ainda. Você acha que acabou a notícia ruim? Ainda não acabaram. O Vitor Andrade e o Uchoa não treinaram hoje. E aí o Pingo treinou no lugar do Uchoa, né. E o Tocantins, que é o reserva imediato do Vitor Andrade, treinou no lugar dele. O que a gente pode ter um time totalmente desfalcado contra o Brasil de Pelotas. Eu espero que não. Eu espero que seja apenas um despiste aí do Felipe Conceição, né, estar treinando algumas alternativas pro duelo contra o Brasil de Pelotas. Eu espero que nós tenhamos pra esse jogo o Uchoa e principalmente o Vitor Andrade, que na minha opinião são um dos dois melhores jogadores do elenco hoje, do time titular. Tá, não vou nem dizer do elenco, vou dizer do time titular. São os dois melhores ali que vêm fazendo partidas regulares. Então são jogadores que a gente não pode perder pra esse jogo. Então fica muito aí complicado essa situação, né. Porque nós estamos cheios de desfalques, né. Ainda não chegaram reforços. Estamos esperando, tá, minha querida diretoria. Nós estamos esperando aí esses reforços. O Bentes prometeu. Eu espero que até o final de semana que vem você já anuncie aí esses reforços, porque nós estamos precisando, cara. Precisando mesmo. Tem algumas posições aí, por exemplo, como o volante marcador, né. Que nós só temos o Uchoa. E o Pingo que pode entrar ali um pouco, mas também não se firmou. Como esse reserva do Uchoa. E o Curuá, ninguém usa o Curuá. Não sei o que acontece. O mistério é o Curuá, né. Ninguém sabe o que acontece com o Curuá. Se ele é ruim nos treinos. Ninguém sabe, ninguém explica nada. Ninguém chega e explica nada pra gente. Foi um jogador que foi contratado, assim como o Arthur, né. Como uma aposta pra essa série B. E até então não é utilizado. E ninguém sabe, ninguém explica. O mistério é do Curuá. E eu queria saber quem deu a ideia de contratar ele. Porque se era um jogador que vocês não iam usar, não trazia. O Fredson, eu cansei de falar do Fredson aqui. Vai ficar até final do ano, até cumprir o contrato dele. Porque cometeram um erro em renovar com ele. E ele não vai querer sair. Duvido muito. Não pediu pra sair até agora, não vai sair. Não adianta, não vai sair. Vai ficar lá. E parece que tá bem, tá lesionado. Mas se não é o que acontece com o Fredson, cara. Não é um jogador que não é mais relacionado. A gente não ouve mais nem falar dele. Então essas foram as informações de hoje, pessoal. Amanhã a gente vai trazer informações do Brasil de Pelotas e do Clube do Remo, tá? No pré-jogo aí. Sexta-feira, como você já sabe, de praxe temos vídeos do Legado Zulino aí. Pré, pós e live intervalo. Então são as lives aí. Tem um vídeo das notas ainda. Ainda vai ter vídeo no LA Esportes também. Não sei se hoje dá ou vai ter ainda, né? Guarda aí qualquer coisa. Se tiver alguma informação aí, a gente grava também no LA Esportes, tá bom? Que é um canal mais ali de informações rápidas pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amigos. Até a próxima. Tchau.